Seca Kama Navios de guerra dos Estados Unidos na caça de submarinos no Mar do Sul, forças armadas da China em alerta. As tensões no Mar do Sul da China continuam a aumentar, e teve um crescimento das atividades de reconhecimento da Marinha dos Estados Unidos nesta região. Os Estados Unidos estão intensificando as atividades de navios de reconhecimento no Mar do Sul da China, para monitorar os submarinos chineses, e fornecer apoio de inteligência anti-submarino. Cinco navios de guerra anti-submarino dos Estados Unidos estão realizando missões na região, o que vem levantando sérias preocupações para as forças armadas da China no Mar do Sul. Para Xi Jinping, a ação representa uma ameaça significativa, não apenas para os submarinos da China, como também para seus mísseis nucleares baseados em submarinos. De acordo com ele, os locais de maior interesse das embarcações norte-americanas, têm sido as ilhas Paracel. Por sua vez, a China intensificou os exercícios na guerra anti-navio, justamente para fazer frente aos navios de guerra anti-submarino dos Estados Unidos. Caças-bombardeiros, da aviação naval da China, realizaram recentemente exercícios de bloqueio de navios, por meio de minas marítimas, cujo objetivo é deter, ou dificultar, a navegação de embarcações hostis. Durante os exercícios, diversos caças-bombardeiros, JH-7, realizaram manobras a baixas altitudes, para não serem detectados pelos radares, penetrando nas defesas aéreas inimigas, e lançando minas marítimas nas áreas designadas. Simulamos um campo de batalha realista, focada no treinamento furtivo, penetração nas defesas a baixa altitude, e utilização de múltiplos tipos de munições. Os exercícios testaram a resistência dos pilotos das aeronaves, bem como o apoio logístico da base. Essas operações são importantes em um possível cenário de intervenção estrangeira em Taiwan, pois bloquearia temporariamente os navios inimigos, dando oportunidade, e tempo, para que as tropas de assalto chinesas chegassem à ilha, dificultando qualquer operação ofensiva dos Estados Unidos e de seus aliados na região. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.